O delegado doutor Ricardo, que era seccional de Jaú, foi para Bauru e ele está muito atuante, realizando operações constantemente, prendendo muita gente, a polícia de Bauru está prendendo muita gente. E nós tivemos essa operação 9, que foi em toda a área da delegacia seccional de Bauru. Então eles prenderam jogos de azar em pederneiras e lá prenderam também, esclareceram roubo, estabeleceram comercial e o indivíduo era um foragido do sistema prisional e acabou sendo preso. Cumpriram o mandato de buscas e apreenderam 297 gramas de maconha e 580 reais em dinheiro e a prisão em fragana de duas pessoas, também por tráfico de drogas. Também a polícia militar ajudou e o Cão Baru localizaram uma balança de precisão, 79 porções de maconha, 26 embaladas individualmente para comércio, além de 100 reais, uma mulher foi presa por tráfico e associação. E também no município de Agudos, com apoio da polícia militar, houve lá também prisão de traficantes, 24,38 gramas de pedra de crack, 21 pinos para cocaína, contendo cocaína, tabletes de maconha, além de 338 gramas de maconha, 368 reais em dinheiro. Um trabalho excelente nessa Operação Novem, o doutor Ricardo Silva Dias fazendo lá as operações em toda a seccional de Bauru, a DIG e a DIG de Bauru também trabalhando muito e produzindo. Então, olha lá, quanta droga foi para dinheiro, né? Então tudo isso aí é em virtude do seccional ser atuante e a Polícia Civil também muito atuante, né? Parabéns ao doutor Ricardo, parabéns a toda a Polícia Civil da seccional de Bauru, né? A gente sempre, todo dia a gente recebe notícias de Bauru, doutor Ricardo está mandando bem lá e com isso a Polícia está acompanhando e os trabalhos maravilhosos que estão acontecendo. Parabéns!